O que eu quis dizer é que assim, eu entendo que existe o jogo e o jogo precisa ser jogado, baseado nas regras que são impostas. Por exemplo, os animais precisam disputar a comida e aí pra isso eles vão usar o que tem pra disputar aquela comida ali e sair vencedor. E isso acontece nas relações humanas também, com menos violência física. A violência vai pra um outro lugar. O que eu quis dizer é que existem pessoas que, mas isso serve pra qualquer coisa na verdade, que estão em desvantagem competitiva por não estarem equipadas com a tria de maligna. Muito interessante, em alguns contextos, cara, é maravilhosamente verdadeiro o que você falou, mas é isso aí, esse cara tem tanta razão que dói. Mas o ponto que eu diria que complementa isso que você disse é, e graças a Deus a gente vive numa era que existe uma enorme, existem muitas verticais de reforçamento pra quem não tem a tríade. É verdade. Entende o ponto? Porque quanto mais você anda pra trás, menos era assim. Pois, com certeza. É, então não é que as pessoas eram piores, mas tipo, tá, você ser mais, entendeu, você ter muita, ah, eu não posso matar esse cavaleiro do outro lado, não ia te levar pra um bom lugar, entendeu, se você fosse um, se estivesse nas cruzadas, entendeu? E você pode falar, ah, tá bom, mas você tá aqui numa guerra, também não, mas pelo menos hoje em dia a gente tem algumas leis que não são seguidas, que supostamente vão mitigar a barbárie até numa guerra. Então, você entende? É nesse sentido que eu tô colocando a coisa. Você tem toda a razão, é verdade. E aí, eu só fico pensando, o que eu quis dizer com ficar triste, é que, porra, é, o que é óbvio também, na verdade, que assim, acho que a gente não compete e impede igualdade na maioria das coisas, e essa é apenas uma delas, que é, quem tá equipado com esse tipo de coisa consegue estar em alguns lugares com mais facilidade que outras pessoas. Então, cara, eu discordo, porque eu acho que são os lugares que eu não quero estar, entende, não é verdade, você fala assim, não, eu, é, você fala assim, não, eu quero ser, eu quero, o rei do ME, sei lá, de qualquer coisa, o ME não tem nada a ver, porque é um esporte, eu ia falar mó merda, preconceituosa, idiota e retiro, não é nada a ver, mas, sabe, do mundo corporativo e empresas que parecem um rink, pronto, então eu não quero mesmo. É verdade, eu não quero mesmo, você tem razão. Não, pelo amor de Deus, se eu fosse sócio. Nossa, quem quer jogar esse jogo, joga, eu não quero. Exato, exato, o jogo como um todo, no final das contas, puxa as transformações sociais do capitalismo pra frente. Pô, caralho, você falou uma verdade gigantesca agora, cara, e, inclusive, você me ajudou a entender, não entender, mas ficar mais claro pra mim, assim, porque tem um monte de jogo que eu não quero jogar. É, eu também, na verdade, assim, eu diria o seguinte, toda vez que tem um cara que quer muito sanduíche, eu já dou pra ele de primeira. Mas se é bom, você quer, toma aí, cara. Eu nem quero sanduíche. Eu não quero roupa, eu quero porra nenhuma. Por isso, se você não me encher o saco, aí eu quero menos ainda. Até o casaco, você pode olhar, não me enchendo o saco, enfiar no cu. Verdade seja dita. Entendeu? Eu sinto que tem uma falta de sabedoria nessa coisa, entendeu? E não é porque, ai, caixão não tem bolso. Não, caixão não tem bolso, mas aos 80 anos de idade é bom ter um plano de saúde de primeira. Mas não é isso. É que, tipo, o jogo como um todo, entende? É um jogo de infelicidade, ficar naquela vibe ruim. Cara, Deus me livre, Deus me livre, não quero ter vibe ruim nenhum. Se você vai competindo comigo, já é seu, eu já te dou de primeira. E eu acho que quase sempre foi assim. Nunca fui competir. Eu acho, por exemplo, eu assisti uns pedaços do documentário sobre o Arnold Schwarzenegger. Personagem incrível, né? Altamente competível. Altamente inteligente, tudo. Ele tem, assim, o leque de competências é incrível. Eu fiquei pensando, dado quem ele é, o quanto ele não manipulou aquele documentário do ponto de vista maquiavélico para que a tríade não emergisse. Não estou dizendo que ele é um filho da puta, mas entende? Ele tem tantos traços que em outras esferas estariam associados com falta de escrúpulo, com isso aqui. E ele até dá a entender um pouco que ele ficou muito competitivo e ele teve o filho fala do casamento. Mas não é. A gente entende que... Cara, o cara é o Arnold Schwarzenegger, entendeu? Calma aí, peraí. Então, não podemos ser babaca. É verdade, você já entendeu. O cara não é, não somos nós dois, entendeu? É o Arnold Schwarzenegger. I'll be back. É, entendeu? O cara é o Arnold Schwarzenegger. Imagina a vida do Arnold Schwarzenegger, entendeu? Claro. Então, sem moralismos e babaquices, porque isso aí só quer dizer burrice, a gente tem que também olhar e falar, cara, é um cara que controlou com mão de ferro tudo. Então, até que ponto, entendeu? O cara se tornou ao mesmo tempo o ator mais valioso do cinema e o governador da Califórnia, e ele casou com o McKinney. Tudo isso acontece porque, enfim, as paisagens emocionais se encontram com as paisagens representacionais de um mundo em que as coisas dão certo. Não sei. Não estou dizendo que é tudo interesse. O cara é um total maquiavérico, psicopático, narcisista. Não. Mas é uma possibilidade. Mas é uma possibilidade. É isso. Entendi. Obrigado. 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 Obrigado.